Salvador teve mais um dia de temporal, a chuva acumulada nos últimos três dias deixou áreas da cidade em risco. Em diversos pontos da cidade, vários estragos. Aqui, parte do muro deste condomínio desabou em cima de um carro. Nas comunidades espalhadas pelo relevo acidentado da capital baiana, a situação fica mais grave toda vez que chove forte. Quase metade da população de Salvador vive em terrenos irregulares e nessas áreas o solo costuma ficar bastante encharcado, o que facilita os deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis. Em alguns bairros, a sirene voltou a dar o alerta. Ilhada com os quatro filhos numa casa com risco de desabar, esta moradora pedia ajuda. Sempre quando chove, é a saúde que a gente passa aqui. A terra desce, a gente tem que sair de casa, a gente tralama, a gente perde tudo. Ontem, uma mulher e a neta dela morreram soterradas. A casa delas foi atingida por um deslizamento de terra. A Defesa Civil orienta que os moradores de áreas de risco busquem abrigo nos pontos de apoio montados pela Prefeitura.